Música Oi, meu nome é Gabriel e eu vou contar um pouco pra vocês como que foi na Inclusa no Estudo do Meio. A gente entrou num barco e fomos navegar pelo rio Tietê. E a gente foi aprendendo um pouco a pouco como que esse rio era, como que nasceu, como foi a nascente. Depois a gente precisou subir pra alcançar o nível mais alto e entramos numa espécie de elevador. Depois fecharam as comportas e, se eu ouvi bem, entraram 50 milhões de litros de água e alcançamos o nível alto. Depois a gente navegou e depois a gente achou uma parte mais verde, que era algas, que era um sinal que já tinha um pouco de poluição naquele local. Só que lá era bem mais limpo do que aqui hoje. Música